Olá pessoal, Doutor hoje. Temos um 206 para mudar o óleo e o filtro de óleo. Um carro super fácil, nem é preciso levantar. Para isso basta ter o motor quente. Levantar aqui a tampa. Levantar a parete. Localizar o filtro de óleo, que é aquela coisa redonda ali em baixo. Pôr um cartão grande suciante para apanhar alguma gota que caia fora do sítio. Um reservatório. Uma chave 24. Localizar o parafuso do cárter. Cá tem ele. O filtro de óleo novo. A loja do costume. E então... E o óleo. Bom... Para tirar o óleo. Isto é feito com o motor quente e a tampa lá em cima aberta. Já usei aqui a chave. Agora é só desenrescar à mão. Agora é esperar. Até que... Escorra tudo. Neste caso o óleo. Carra de gasolina. Já está nesta cor. Agora é só esperar. Ora bem. Neste momento está a pingar. Vamos colocar aqui o parafuso. Meio dúzia de voltas. Voltamos ao parafuso daqui a bocado. Agora é a vez. Aqui. Do filtro. Ok. Um filtro velho. Vamos agora tirar o filtro. Como veem aqui por baixo. Está... Está perto. Portanto. Quando andarem à procura do vosso. Já sabem onde é que está. Bom. Agora. Para tirar aqui o filtro de óleo. Vamos precisar de uma chave destas. Ou de outro formato qualquer. Para os redondos. Eu uso esta. Ok. Vocês sabem. Está à venda lá na... Na TecSolid. Agora. Temos aqui isto. Rodamos no sentido do ponteiro dos relógios. Ok. E... Estava eu a dizer. Rodamos agora. Para tirar o filtro velho. No sentido. Contrário ao ponteiro dos relógios. Mais um pouco. Ok. Já dá para desarriscar à mão. Tiramos o filtro. O... A chave de filtro. E agora tiramos à mão. Isto com o recipiente aqui por baixo. Ok. E agora. Esperamos. 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 Agora vamos preparar o... Filtro novo. Vamos aqui. Tiramos aqui a tampa da embalagem com um óleo novo. Os untamos o dedo. E os untamos aqui. Esta... Esta borracha. Que é para depois o rodar melhor ao motor. Agora esperar que o filtro de óleo velho saia. E o óleo no interior dele. Para dentro do recipiente. E... ao invés de enroscar este. Vamos ver. Já está a escorrer. A gocha. Ao invés de... Enroscar. Tentar não deixar cair. Porque senão... Levamos um banho de óleo quente. É chato. Pronto. Usamos aqui ao lado. Já vamos dar tratamento... Ao filtro. E agora... É só enroscar... O filtro novo ali. Para enroscar... É só... Usar a mão. Força. E... Se não tiverem muita força... Podem usar... A chave... Que usaram para tirar. E dão mais... Um pouco... De uma volta. Assim. Já está. Ok. Aqui fica... O parafuso do bejom. Ok. Aqui é a altura das... Anilhas. Vou focar isto aqui. Assim está melhor. Então... Este é o parafuso. Anilha velha. E anilha nova. Voila. Bom... Depois do filtro de óleo... Mudado. É aquela coisa preta... Como vimos há pouco. É ali ao fundo. Bom... Neto. Fechamos o... Parafuso do cárter. Com a anilha nova. E é a altura de colocar... O óleo novo. É este o escrito. Pegamos num funil. Neste carro não dá para... Enriar muito bem o funil. Portanto... Temos que usar... As duas mãos. Ou poderá ajudar alguém. Bom... E... Agora... É a altura de colocar. Eu já coloquei... Vamos ver... 2 litros e meio. Mais ou menos. E é assim que está na vareta. Está entre a marca do mínimo e o máximo. Mas... O filtro... De óleo está ainda vazio. Portanto... Vou colocar... Aproximadamente mais um dedo... Aqui... Colocar a vareta. Fechamos depois aqui a... Tampinha. E ligamos o motor... Durante um minuto.